Oi gente, mais um super vídeo no ar. Sejam bem-vindos ou bem-vindas. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Alguém vai te pedir mais uma chance. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A energia da mesa hoje é do Pedrinho da Mata. Então peça tudo aquilo que você quiser ao Pedrinho da Mata. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Esse seria maravilhoso. Quem conhece o Pedrinho da Mata? Coloque aí nos comentários. Pessoal, eu Igor Silva, mais conhecido como Cigano Igor, tenho uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo. O único canal que responde no mesmo dia, ok? Só você mandar sua mensagem que você vai receber as suas instruções. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo aí, tá? Só você chamar, só você entrar no link que você vai ser direcionado ou direcionada direto para o nosso site. Bom, no mais é isso, os recados já foram dados, o nosso tema você já sabe, e faça a sua escolha. Opção 1 é o cristal da cor amarela, opção 2 é o cristal roxo, opção 3 é o cristal verde. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou continuar para que o vídeo não fique tão comprido. Alguém vai te pedir uma nova chance, essa pessoa vai querer uma nova oportunidade, tá bom? Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, e vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Quem está gostando do canal aí, por favor, coloque nos comentários, e compartilhe nosso vídeo também, que é muito importante. Você ajuda o crescimento do canal. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal da cor amarela, uma pessoa vai te pedir uma nova chance, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura para quem está separado ou separada, afastado ou afastada, e já teve relacionamento sério com essa pessoa. Começamos aqui com a carta do imperador. O que a carta do imperador fala para a gente? Essa pessoa que está afastada ou afastada de você, hoje está mais racional. Hoje essa pessoa está mais equilibrada, é um ser humano que hoje deixa de ser egocêntrico ou egocêntrica, já deixou de ser. Esse ser humano hoje é um ser humano que está mais pé no chão, tá? Essa pessoa hoje vai passar por cima do orgulho, está com ciúmes de você, por isso que essa pessoa deseja retornar. É um ser humano que hoje entende que você é importante na vida dele ou na vida dela. E essa pessoa hoje acredita que é um ótimo momento para tentar recuperar o relacionamento de vocês. Por quê? Porque a ficha caiu. Esse ser humano hoje entende que você é a pessoa que ele ou ela ama, que você é a pessoa que ele ou ela pode confiar, tá? Essa pessoa é uma pessoa que entende que não está com você porque ele ou ela foi culpado por isso, tá? Por isso deseja correção. Independente do tempo, o tempo é da espiritualidade, não é o seu. Esse ser humano acredita que já está no tempo de voltar para o seu caminho, para a sua vida. A rainha de paus fala para a gente que essa pessoa tem muita paixão por você, essa pessoa é uma pessoa que não conseguiu te esquecer, está pedindo ajuda à espiritualidade para poder se aproximar de você, está com uma autoconfiança tremenda, acreditando que vai ter êxito, tá? Essa pessoa está confiante que vai ter êxito de regressar para os seus caminhos. Esse ser humano entende que quer se entregar de alma para você. Essa pessoa quer sim resgatar o relacionamento de vocês. Quatro de copas fala que essa pessoa já teve depressão, passou por momentos de tédio, não está vivendo uma boa situação e por isso quer a mudança. E a mudança que ele ou ela quer, acredite-se que é na área do amor e é em relação a você. Essa pessoa acha que o resto das áreas da vida dele ou da vida dela não estão de acordo porque não agiu corretamente com você. Por isso que essa pessoa acredita muito, muito, em corrigir a situação e também porque te ama. Não vai perder a oportunidade, se arrepende por alguma coisa que te fez, vai te trazer algum tipo de notícia fresca, tá? Aonde vai relatar para você o que quer e o que deseja. Essa pessoa tem a concepção que precisa se libertar de alguma situação para poder regressar para a sua vida. Seja a situação que for, essa pessoa vai se libertar para poder retornar para você. Essa pessoa tem em você um desejo muito grande. E ouvindo a voz da intuição, essa pessoa vai pensar com calma e clareza e vai tomar uma decisão que vai florescer o caminho amoroso de vocês. Essa pessoa vai criar uma oportunidade ouvindo a intuição dele ou a intuição dela, tá? Para poder harmonizar, ter uma harmonia com você, harmonizar a situação de vocês. Essa pessoa vem em você uma grande possibilidade, tá? Para poder equilibrar as coisas. Essa pessoa vai agir com a razão e com a emoção. Vai vir até você, vai te pedir desculpa ou perdão, vai tentar te seduzir, vai falar para você que vocês são parceiros ideais. Essa pessoa vai falar que não esquece de você e tem uma paixão e te deseja. E junto com esses relatos, junto com o que essa pessoa vai te falar, esse ser humano vai te fazer um convite também. Está muito confiante ou está com a confiança grande, caso seja mulher, que vai ter êxito em fazer esse convite para você. Esse ser humano hoje vai evitar conflitos, vai evitar brigar com você, vai demonstrar que tem sabedoria para conduzir a situação de vocês. Bem convite para vocês saírem com rapidez e não demora, tá? Garanto para você que essa pessoa que você teve relacionamento vem para a sua vida novamente, tá? Claro, se você acreditar. Se você não acreditar, nem eu, nem os espíritos, nem as entidades vão te ajudar porque não faz sentido nenhum. Para quem acredita, você vai ter essa pessoa ainda, tá? Bom, para você que está conhecendo alguém, tá? Para você que estava conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa e do lado a pessoa se afastou ou falou que não queria nada com você naquele momento, essa pessoa vai sim voltar atrás de alguma decisão que tomou. Por quê? Tem ciúmes, pensou melhor e quer investir em você sim, tá? Essa pessoa hoje tem mais desejo, tem mais vontade de ficar com você, vai se aventurar caso você queira. Essa pessoa teve uma mudança de opinião e gostaria de ter uma nova oportunidade e vai te demonstrar isso nos próximos dias. Essa pessoa está se libertando de alguma situação ou já se libertou e agora está pronta ou pronta para investir nesse relacionamento. Eu vejo aqui vocês conseguindo iniciar um romance, onde esse romance vai ter muito desejo, muita satisfação. Para alguns casos, você já está se envolvendo com essa pessoa e essa pessoa tem alguém e essa pessoa vai se libertar. Pode ser um triângulo, um quateto, um quinteto, não importa. Eu vejo vocês conseguindo ficar junto depois dessas aventuras aí. E para você que nunca terminou com essa pessoa, esse ser humano aqui vai fluir, vai deixar permanecer a vontade que ele ou ela tem agora de ficar com você. Vai te demonstrar isso através de um convite que essa pessoa vai te fazer, tá? E vejam vocês conseguindo obter o resultado que vocês tanto querem com esse ser humano. Para você que está casada ou casado com essa pessoa, morando junto, namorando, é noivo, é noivo, vocês brigam muito? Vocês acabaram de brigar, estão sem se falar direito? A comunicação está estranha? Essa pessoa vai te pedir mais uma nova chance para tentar corrigir, para parar de ser mandão ou mandona. Vai passar por cima do orgulho, vai passar por cima do lado racional dele ou dela e vai começar a entender que num relacionamento tem que ceder também. Então eu vejo esse ser humano melhorando com você nos próximos dias, tá? Essa pessoa tirando essa energia de tédio, essa pessoa realmente mudando para não perder o relacionamento que tem com você. Essa pessoa se arrepende por algo que te falou, se arrepende por alguma coisa que te fez, tá se libertando de algum tipo de amizade que influencia ele ou ela, vejo uma melhora verdadeira acontecendo no relacionamento de vocês. Essa pessoa demonstrando mais vontade de estar com você, de interagir, essa pessoa trazendo para você mais segurança, acabando com a insegurança, acabando com as dúvidas e deixando florescer. Para alguns casos que essa pessoa te traiu, se arrepende bastante, tá? Bastante. E vejo realmente essa pessoa pedindo uma nova oportunidade e melhorando, tá bom? Claro que a sua confiança não vai ser mais a mesma, também sai aqui isso. Porém, seu relacionamento não acaba, tá? Pelo menos por enquanto, porque eu vejo essa pessoa aceitando e aproveitando a chance que você realmente está dando para ele ou para ela, tá? E o Cabaleiro de Paus fala de momentos amorosos chegando, de momentos melhores chegando, de muita atração, de muito desejo, uma comunicação melhor, tá? E algo inesperado acontecendo para beneficiar vocês, tá? Ou seja, se o relacionamento está entrando no equilíbrio. É o que Pedrinho da Mata manda te dizer, energia das crianças. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, gente. Quem não sabe que a energia é de um erê, de uma criança, você está perdendo. É uma criança, é um erê, traz para a gente realmente a verdade, criança não mente. Qual é o conselho da espiritualidade para a relação de vocês? Não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante e ajuda o crescimento do canal. Vamos ver aqui qual é o conselho da espiritualidade para essa situação. Paixão, ó. Permita que seu coração e sua alma cante com alegria. Se você vai dar alguma chance para alguém, alguma oportunidade, dê de coração. Que você vai viver felicidade. Se você tiver dúvida, não dê a oportunidade. Senão você não vai ter a felicidade que você merece, ok? Espiritualidade fala com a gente quando a gente realmente acredita. Vou revelar também as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas um artifício a mais que eu estou colocando aqui para tentar centralizar ao máximo. Vou revelar as seis letras aqui, tá? Do nome e sobrenome do apelido. Primeira letra, a letra P. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Que vai te pedir uma nova chance. A segunda letra, a letra H. A segunda letra, a letra H. A terceira letra, a letra L. A quarta letra, temos a letra C. A quinta letra, a letra T. E a sexta e última letra de hoje, a letra Z. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Que vai te pedir uma nova chance. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Que o tarô responde para você sempre aquilo que você quer ver. Ok? Eu sou o Cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho aqui, peraí. Pessoal, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, 2198-655-6776. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Meu site, ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Tá na descrição do vídeo. Bom, quero mandar alô pessoal lá da Bahia, pessoal de Salvador, Florianópolis, Ceará, pessoal de Goiás, Goiânia. Olha, quero conhecer Goiânia também. Pessoal do Rio de Janeiro, né? Minha cidade maravilhosa, Baixada Fluminense, região oceânica de Niterói. Pessoal de São Gonçalo, Alcântara. Pessoal de São Paulo participando muito. Pessoal do Paraná, lá da cidade de Humuarama também, né? Muita gente ligada. Fala pra mim a sua cidade, seu estado. E vamos dar início a nossa tiragem pra você que escolheu o Cristal da Corroxa. Vai te pedir uma nova chance. Vou revelar quem é essa pessoa através do nome, sobrenome e do apelido. Pra você do Cristal Roxo, eu coloque três vezes o número sete e a palavra ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Isso seria maravilhoso. Bom, começamos aqui com o Rei de Paus. Primeiro eu vou ler pra você que já foi casada ou casada. Já namorou sério, já morou com essa pessoa ou já foi noivo ou noiva. Uma Rainha de Paus. Começamos com... Desculpa, o Rei de Paus. O que o Rei de Paus fala pra gente? A pessoa que vai te pedir mais uma nova chance é um ser humano que hoje está com muita força, com muita coragem pra tomar iniciativa, tá? E resolveu uma situação. Para poder te procurar. Para poder voltar pra sua vida. Essa pessoa tem desejo sexual por você. É uma pessoa que hoje, a solidez de uma relação é o que ele ou ela mais deseja. Ou seja, essa pessoa quer algo sério com alguém. E esse alguém é você. Por quê? Porque não vive uma boa situação. Vai se comunicar com você. Por quê? Te ama, tem desejo e vocês combinam na cama. Simplesmente assim. Essa pessoa quer recuperar a família que tinha com você ou quer construir uma família com você ainda, tá? Eu vejo aqui essa pessoa hoje pensando em você de uma forma diferente. Essa pessoa hoje é uma pessoa que entende que se se movimentar nesse momento, ainda consegue o êxito que deseja. Ou seja, você. Esse ser humano hoje, quando pensa em você, pensa com amor, com desejo. Por quê? Essa pessoa tem muito tesão em você. É uma pessoa que tem muita convicção do que você fez na vida dele ou na vida dela e o que você pode fazer. Por isso essa pessoa entende que o momento favorece a conquista. O impulso dessa pessoa hoje é o impulso de vir atrás de você. Essa pessoa hoje entende que precisa ter um contato com você. Essa pessoa quer aparecer nos seus caminhos novamente. Essa pessoa quer voltar na sua vida novamente. Mas a energia que essa pessoa hoje emana é uma energia de uma pessoa que está parada, de uma pessoa que falta clareza, está indeciso ou indecisa se vem atrás de você ou não. Por quê? Não sabe qual será a sua reação. Então, você hoje entende, ouvindo essa tiragem, que está tudo muito parado. Aí você deve falar, ah, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque você não está emanando uma energia boa. Então a espiritualidade fala que se você acreditar, o que está parado, não está lá de dedo, passa a ter movimento. E com isso as coisas se realizam. Por quê? Porque vontade essa pessoa tem. Coragem essa pessoa tem. Só falta um sinal da sua parte. Pode ser espiritual o seu sinal. Pode ser em pensamento. Para você que não tem contato com essa pessoa. Basta você dizer sim, que essa pessoa vem até você. Há uma justiça sendo feita nos seus caminhos. A espiritualidade fala que vai trazer essa pessoa para você, equilibrada ou equilibrado. Vocês têm um relacionamento carme. Por isso que você não consegue desapegar dessa pessoa. E essa pessoa voltando para os seus caminhos será por honestidade, por vontade. E vai agir com honestidade para poder ficar nos seus caminhos. Vem, vem por amor, vem fazendo declarações, vem falando o que quer, o que deseja e te convidando para sair. Para conversar também. É uma pessoa que vai agir não só no impulso. Vai agir também com a razão. Sabendo o que quer. Vocês têm uma conexão de pensamentos. Toda vez que você pensa nessa pessoa, essa pessoa também pensa em você. Um puxa o outro. Então essa pessoa sabe e sente o que você sente, a maioria das vezes. Então entenda. Se você for positivo, você vai conseguir atrair esse ser humano. Falo para você. Você fazendo o que está sendo falado, você vai ter uma grande surpresa com rapidez. Use a sua inteligência. Use a sua fé. Que você vai ter aí a espiritualidade ajudando a resolver essa situação. Essa pessoa não te esqueceu, te deseja e vai te pedir uma nova chance. Falo para você. Vocês têm sim ligações kármicas. Vocês têm sim uma recompensa da espiritualidade a ser adquirida. Aqui o relacionamento de vocês é kármico. Coisas inesperadas vão acontecer, onde você vai saber que essa pessoa tem um sentimento grande por você. A história de vocês não acabou, tá? Pode acreditar no que está sendo falado. É o que Pedrinho da Mata manda te dizer. Se você acredita, coloque três vezes o número sete nos comentários. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa vai te pedir uma chance pra vocês terem um relacionamento. Vai demonstrar carinho, vai demonstrar amor, vai demonstrar desejo. Mas se você não der um sinal, essa pessoa não vai fazer nada. Por quê? É uma pessoa que não sabe como agir. Não quer perder sua amizade, ou não quer dar um passo maior sem saber o que você realmente quer. Você é importante pra essa pessoa. E essa pessoa não quer avançar o sinal para realmente não estragar a ligação que vocês têm. Ou essa pessoa tem medo de tomar ou não. Então, essa pessoa aqui vai usar a honestidade, entendeu? Vai ser sincera ou sincero com você. E dependendo do sinal que você der, essa pessoa vai tomar uma decisão. Vai te fazer um convite aonde vocês vão se conhecer melhor. Eu vejo essa pessoa só esperando o momento certo pra conversar com você. Tem vontade, tem tesão, tem desejo. Vai usar a inteligência pra se manter do seu lado, tá? Falo pra você. Essa pessoa tem o objetivo de ter um relacionamento com você e tem um sentimento grande por você. Se você quiser, você vai ter algo com esse ser humano aí nos próximos dias. E não demora. Pra você que é casada ou casado ou mora com essa pessoa ou é noivo, é noiva. Essa pessoa aqui quer uma nova chance, quer uma nova oportunidade de demonstrar o amor que tem por você, de tentar resgatar o relacionamento de vocês. está tudo muito parado, está tudo sem clareza, muitas dúvidas, muitas incertezas, muita monotonia, muito monotonia. Eu vejo aqui tudo muito parado no relacionamento de vocês. justiça sendo feita no caminho. Eu vejo aí a espiritualidade trazendo um equilíbrio pra essa relação, até porque é uma relação kármica, é uma relação com ligação de outra vida. Eu vejo aqui essa pessoa fazendo as coisas diferentes, caso você dê uma nova oportunidade, e com isso você conseguindo trazer o melhor dessa pessoa. Trazendo uma comunicação melhor, trazendo mais atração, mais desejo, e a espiritualidade trazendo essa novidade pra você. Essa oportunidade, caso você dê, essa pessoa vai agarrar mesmo pra fazer as coisas diferentes. Vêm muitas conversas, vêm momentos melhores, com verdade entre vocês, demonstração de carinho, demonstração de tesão, de desejo. Eu vejo essa pessoa te trazendo um empoderamento, te colocando lá em cima, tá? E essa pessoa te valorizando realmente mais. E aqui eu falo, essa pessoa reavaliando o relacionamento de vocês, e renascimento acontecendo, melhoras, verdades, amizade, carinho, vocês renovando a vida de vocês, e a espiritualidade abrindo os caminhos, tá? Isso é muito importante. Os caminhos estão abertos para o relacionamento ainda melhor. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida, isso seria maravilhoso. Bom, se você gostou, também compartilhe esse vídeo, tá, pessoal? Deixe o seu like e ative o sininho. Vou tirar agora para você a mensagem da espiritualidade para você que escolheu o cristal da cor rosto. Vamos ver? A mensagem para você. Bom, a mensagem é expresse seu amor para essa pessoa. Vá em frente, faça um gesto romântico. Olha isso. A espiritualidade fala que, se você quer isso que foi falado, dá um passo aí. Faz aí uma graça, faz um... Você não tem nada a perder mesmo? Se você quer, luta pelo que você quer. Eita, que coisa gostosa, hein? Vou tirar as seis letras do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Caso não saia a letra da pessoa, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Compartilhe esse vídeo aí, pessoal. Vamos bombar, hein? Primeira letra, a letra D. Segunda letra, a letra K. Terceira letra, temos a letra M. Quarta letra, temos a letra J. Quinta letra, a letra N. E a sexta e última letra de hoje, a letra U. Do nome, sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Ok, pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Quero mandar alô para o pessoal de Portugal, França, Argentina, Japão, China, Holanda, Canadá, México, pessoal do Paraguai também participando aqui em peso, né? Todo mundo do meu Brasil maravilhoso, Suíça, Suécia, tem gente da Irlanda, gente, participando, acredita? Gratidão total a você. E meus amigos e minha vida, amigas de Portugal, participa muito. Portugal tá... É como se fosse o Brasil, tá todo mundo participando. Pessoal do Braga lá de Portugal, pessoal da Inglaterra também, Reino Unido, gratidão a vocês. E tem gente dos Estados Unidos também aqui. Obrigado a todos vocês. Bom, para você que escolheu o cristal verde, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Alguém vai te pedir uma nova chance. Eu vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido e a mensagem do universo para você. Tá bom? Mas deixa o seu like e se inscreva, hein? Primeiro eu vou fazer a leitura para você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noiva ou noiva dessa pessoa. Essa pessoa que vai te pedir uma chance, começamos com a Rainha de Espadas. É uma pessoa que hoje está se sentindo só, está mais racional, mas também está conectado ou conectada a você por pensamentos. Por isso que tem hora que do nada você lembra dessa pessoa. Essa pessoa está pensando em você, está pensando em tomar uma decisão, a verdade vindo à luz. Essa pessoa hoje está com um entendimento diferente da situação de vocês. Por isso essa pessoa vai se movimentar. A carta do carro sempre fala de movimentações rápidas, uma mensagem positiva, uma mudança positiva que você vai ter em relação a essa pessoa. E é uma carta que indica romance também. Ou seja, essa pessoa vai querer uma nova chance para te pedir algum tipo de romance, para demonstrar algum tipo de intenção dele ou dela com você. O Pagem de Copas fala para a gente o quê? Notícias e mensagens que vão te trazer aí uma renovação boa. Essa pessoa te trazendo uma notícia boa e até se declarando para você que está vendo esse vídeo. Quatro de paus. Essa pessoa querendo mais estabilidade, tem planos, está de ter momentos felizes com você. Algo inesperado vai fazer essa pessoa te mandar mensagem ou puxar um assunto com você ou ter você na mente ou vai te ver pessoalmente. Algum tipo de situação vai aproximar essa pessoa de você. E não demora. E muitos de vocês vão iniciar ou reiniciar algum tipo de relacionamento. A chance que essa pessoa vai te pedir, você vai dar. A maioria das pessoas. A Carta da Lua. O que é a Carta da Lua? O que é o Oráculo da Lua falar para a gente? Coisas ocultas estão sendo feitas. Pode ser espiritual. Pode ser você que está fazendo rezas, orações ou magia, seja lá o que for ou pedidos a Deus e está sendo atendido. Ou essa pessoa está fazendo. Mas fato é, essa pessoa tem medo de você não dar essa chance para ele ou para ela também. Tem sentimentos e pensa muito em você e vejo vocês conversando. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é muito claro. Fala que essa pessoa vai te procurar ofertando amor. Através de uma comunicação, como eu já falei, pode ser pessoalmente ou não. Vai demonstrar sentimentos e vai te trazer uma notícia importante. e eu vejo de novo uma declaração de amor. Se você aceita o que o Pedrinho da Mata está trazendo para você, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários. Está bom? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém, mas essa pessoa do nada se afastou ou não investiu em você ainda, essa pessoa vai te pedir uma chance. se a pessoa te vê de uma forma bem legal, se a pessoa é uma pessoa que antes de te dar um passo fica pensando, pensando e essa pessoa já se imagina com você. Essa pessoa gosta do seu sorriso, gosta do seu olhar, tá? E a verdade está vindo à luz. Essa pessoa está começando a projetar aí algum tipo de relacionamento com você. Por isso vai se movimentar demonstrando essa vontade, tá? e querendo te conquistar. E essa pessoa, hoje, está começando a sentir uma paixão por você, tá? E tem muita, muita possibilidade de acontecer um relacionamento entre vocês com estabilidade, com momentos felizes. Eu vejo aqui alegrias chegando para o seu caminho através dessa pessoa. E aqui, sinceramente, é um caminho natural das coisas, tá? Aqui, para a maioria de vocês, você vai iniciar um relacionamento com essa pessoa. Que eu vou falar para vocês as iniciais da letra. Muito desejo no ar. Eu vejo um clima de romance acontecendo. E essa pessoa ofertando amor para você. Comunicação através de amor acontecendo, tá? Notícias boas chegando na sua vida amorosa. É o que o Pedrinho da Mata traz para você. Coloque três vezes o número sete. Ativa a energia. Para você que já foi, que está casado, que está namorando, que está noiva ou noivo, casado ou casada. Essa pessoa vai te pedir uma nova chance. Para quê? Para vocês começarem melhor. Eu vejo essa pessoa se afastando de amigos, de amigas. Seguindo o conselho que você está dando. Com isso, a movimentação no relacionamento ficando melhor. Uma movimentação favorável com comunicação, com carinho, com amor, com novidades. Com declarações, com equilíbrio, com estabilidade. O seu relacionamento sendo recuperado. Se você der uma nova chance para essa pessoa. Aonde o matrimônio de vocês vai ser mais forte. Eu vejo cura, eu vejo prosperidade, uma abundância de sentimento acontecendo. E para quem quer um filho ou uma filha, mais uma criança chegando aí, depois desse acerto emocional entre vocês. Eu vejo o relacionamento acontecendo de verdade, através da espiritualidade. Eu vejo o medo passando, o relacionamento não acabando. Pelo contrário, entrando num elo mais forte. Essa pessoa te ofertando amor, essa pessoa demonstrando carinho, demonstrando mais respeito, demonstrando a paixão que tem por você, o amor que tem por você, e se declarando. E eu vejo uma mudança para vocês aqui. Pode ser de casa também, para o casal, ou de estado, ou uma mudança de postura. Tem mudança para vocês aqui. Vou revelar para vocês as iniciais. Não, primeiro vou tirar o conselho da espiritualidade para vocês. Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Conselho da espiritualidade. Para recapiturar o romance, deixe o seu espírito jovem e divertido brilhar. Deixe a criança interior brilhar. O que isso quer dizer? Ainda mais numa tiragem de pedrinho da máquina. Muitas vezes a gente só reclama e esquece de agradecer. Aí você vira uma pessoa ranzinza, uma pessoa que só reclama da vida, uma pessoa que vê defeito em tudo. Então a espiritualidade, através das crianças, fala recupera aquele espírito jovem que você tinha. Vai rir, vai brincar, vai se divertir, seja mais alegre, seja mais feliz, para de reclamar da vida. Seja mais positiva. Deixe o seu espírito jovem aparecer novamente. Você vai ficar mais atrativa, mais atrativo. Num mundo de tanta desigualdade, de tanta maldade, tem poucas pessoas com espírito jovem ainda. Então deixe o seu espírito brilhar. Deixe a sua criança interior brilhar e você vai conseguir mais alegrias em todos os setores da sua vida, inclusive no amor. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que vai te pedir uma nova chance. Letra S. Segunda letra, a letra O. Do nome e sobrenome ou do apelido. Terceira letra, temos a letra B. Quarta letra, a letra W. Quinta letra, temos a letra I, que é a sexta e última letra de hoje, a letra X. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Um beijo no coração de todos. Eu sou o Cigano Igua. Eu desejo que toda espiritualidade traga pra você felicidade, amor e saúde, gente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.